Solta o Senhor Faz alegre o meu caminhar Sinto em mim Seu glorioso amor manifestar Este amor Que em minha vida faz cessar Toda a friça E na angústia vem me consolar O amor de Deus Pra minha alma traz libertação E nas provas Transmite a paz Seu amor Nem começa para o mal vencer Este amor E faz viver Encuentro aqui Nesta terra eu peregrina Quero sentir Seu imenso amor Por onde andai Por este amor É que agora estou a te louvar Com muito amor Eu sempre estaria a te exaltar Quero, oh Senhor O amor sempre aos teus pés está Amar De toda a alma Sempre te amar Pelo teu amor Faz o meu amor Sempre aumentar Em todo instante Quero te amar Em todo instante Quero te amar Te amar Te amar Te amar Em todo instante Quero Quero, oh Senhor O amor sempre aos teus pés está Quero, oh Senhor E toda a alma Sempre te amar E toda a alma Pelo teu amor Faz o meu amor Sempre aumentar Em todo instante Quero te amar Em todo instante Quero te amar Quero, oh Senhor Te amar Em todo instante Quero, oh Senhor Em todo instante Quero te amar curl Em todo instante Em todo instante Quero te amar